Entidades representativas de enfermeiros e enfermeiras promoveram na última sexta-feira 10 uma greve nacional da categoria. A paralisação ocorreu em protesto à inércia dos poderes, em especial do governo federal, em solucionar o impasse que envolve o piso salarial da enfermagem. O impasse em torno do benefício se estende desde o ano passado, quando o Congresso Nacional avalizou a criação do piso salarial nacional para a categoria. À época das discussões, ainda preliminares, senadores e deputados já questionavam de onde sairia a verba destinada a financiar a medida. Em Vargem Grande, o protesto foi registrado na Praça da Matriz. Tem uma frase que diz, o direito segue digno daquilo que luta por ele. Vamos lutar pelo que é nosso. Existe uma lei, uma medida provisória, a todas as sinais e sancionadas pelo presidente, pelos deputados e senadores. Estamos lutando por uma medida provisória. É para a gente reivindicar um direito que já foi instituído em lei, é o piso da enfermagem, que é constitucional. A gente está lutando para que seja colocado no contra-cheque, que ainda não foi resolvida essa questão. Os recursos custeios já estão definidos. Mas até agora o nosso presidente ainda não assinou a medida provisória, que vai estabelecer o destino do custeio para os municípios e estados fazer o pagamento da enfermagem, do piso da enfermagem. Então aqui nós estamos numa mobilização, ainda não é uma paralisação, uma greve geral, mas apenas uma paralisação de mobilização para que o piso comece a ser implantado nos municípios. Você acredita que se não sair, a enfermagem para no Brasil? O objetivo da enfermagem é esse, a gente vai estar em contrato com todos os sindicatos e provavelmente se não for a medida provisória não vigorar, a enfermagem tende a parar no Brasil todo. A importância é porque a gente tem que lutar pelos direitos da gente. Se nós lutando está difícil para a categoria, mas a gente tem que ficar calado. O presidente da república mesmo falou, se ficar calado, então é porque está bom. Então a gente tem que lutar por essa medida provisória, que é a única coisa que falta, essa medida provisória. Que o Barroso disse que nessa medida provisória tem que estar contando quanto é que vai para cada município, a forma que vai ser liberado esse dinheiro. E a única coisa que está faltando para a gente ver esse dinheiro no nosso contra-cheque, que a gente é uma categoria sofrida, sofre na hora do repouso, sofre na hora do almoço, sofre na hora de vir para o plantão, sofre na hora de vir para casa. E a enfermagem em si, formada por mais de 90% por mulheres, categoria feminina, sofredora, e merece mais do que nunca esse piso no nosso contra-cheque. Esse ato mostra que nós estamos reunidos, nós estamos reunidos para essa mobilização. Esperamos que é um ato de força, que a comunidade nos ajude, para que não precise ter um outro ato, porque não tendo essa mobilização, nós podemos parar para ter uma greve, nós não queremos isso. Então a mobilização é apenas um pequeno passe para que precise ser aprovado esse piso. Para o presidente do Sintransp do município, realizar um movimento desse tem uma imensa representatividade. Pois é, hoje é o dia nacional de luta, hoje começa uma greve nacional, então o Vargem Grande e os municípios aqui em Circo Vizinho não poderiam ficar de fora. Eu acho que a importância é mostrar que a saúde não está ali parada dentro do hospital, dentro da UBS, dentro dos postos de saúde, ela está querendo os seus direitos, que no caso é o piso nacional, o piso da enfermagem, que vai favorecer tanto os trabalhadores, tantos enfermeiros, quanto os técnicos, auxiliares, as parteiras, todo trabalhador da saúde, várias categorias já tem os seus pisos definidos e a saúde ainda não. Essa saúde, esses trabalhadores de saúde que foram tão utilizados, tão necessários durante a pandemia e hoje estão aí, tendo que ir para a rua, tendo que ir para a rua para poder lutar pelo seu direito. De uma lei que já foi aprovada no passado, mas ainda por alguns problemas aí, ainda não foi sancionado, ainda não foi colocado em prática. Mas eu acredito que o Brasil mostrando que está aí a favor do piso, os trabalhadores da saúde, indo para a luta em todos os municípios, vai favorecer que essa lei seja aprovada o mais rápido possível. É isso que eu acredito.